Isso é burlé. Hoje que eu já sei. Sim, isso é burlé. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Orum está hospitalizado. Todos na mansão sentem muito por Orum. Especialmente Ira está muito triste. Ele imediatamente vai para Orum. Orum, por outro lado, não está infeliz, mas esperançoso por causa de suas experiências. Ira entra em Orum. E ele dá um grande abraço em Orum. Orum também cheira o cabelo dela. Ele sentiu muito a sua falta. E ele pega o cabelo dela nas mãos. Olha nos olhos de Ira e diz para Ira, sempre continuaremos apaixonados. Lágrimas escorrem dos olhos de Ira. Ira tem muito medo de que Orum morra. Ela não pode se dar ao luxo de perder o homem que ama. Ira e Orum finalmente se reunirão. Neva fica muito triste e zangada quando Orum é libertado da prisão. Ele quer fazer planos muito traiçoeiros. Ele pensa consigo mesmo. Vou preparar um plano para você, para que você nunca tenha experimentado nada pior em sua vida. Que mal ele fará de novo. O que está passando pela sua mente. Ele diz, eu farei você sofrer tanto que você ansiará por um momento de paz. E então chega a Fifa. Ele vem bem com isso. E isso quebra o vidro. Neva fica com medo. Eles vão lutar? Ele vencerá a Neva? A Fifa deseja que ele fique coberto de sangue e morra. Mas o que fazer agora? Agora ele se tornou um assassino. Ira continua a chorar. O coração de Orum chora. A Fifa pensa no que Ira disse. Ele acrescenta ainda que salvará o filho da injustiça que sofreu. Ele diz, deixe-os entrar na lama o quanto quiserem. Não vou concordar com isso. Ele diz que você não poluirá esta luta, só isso. O que vai acontecer? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Fique ligado pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir. E aí E aí Asli, por que você me disse assim? Você me disse assim? Asli, por que você me disse assim? O que você disse? 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 Hira has now returned home. The main role in Hira's return home belongs to Musa. After Musa told everything about Hira to Orhun, Orhun tried harder for Hira. And as a result, he managed to be with her. After a private holiday, Hira and Orhun finally arrive at the mansion. And Musa comes to Orhun again. Hira says to Orhun as if she is angry with Isl. Orhun asks what happened between him and Isl. Orhun doesn't understand at all. What did Isl say to Hira? He is very upset about Hira returning home and does not want this at all. He goes to Hira and says, Before you, we were lovers with Orhun. Musa also knows this and adds to Orhun that Hira found out about this and that's why she is so angry. Hira does not talk to Orhun. Orhun goes to Rhea. Hira is determined to ask Orhun about this. He asks Orhun, Were you and Asli lovers while I was away? And Orhun silences Hira. He puts his hand to his heart. He says even when you were not there, my heart was only filled with you. She says there has never been a place for another woman here and there cannot be. He says you are the only one in me and know it like this. Hira really always wants to believe in Orhun. She wants to make amends with Orhun. Hira wants to spend this process focusing only on her true love with Orhun, without believing what Isl says anymore. Orhun tries hard for Hira to return to the mansion and therefore does not want to lose Hira. Will Orhun and Hira be the same again? Orhun is ready to do anything for Hira. A what will happen? What do you think will happen in the future episodes? Stay tuned folks for more details. Tell us your comments about the series. If you want our couple to be happy, write them in the comments and continue watching us. Stay tuned for more such analysis and detail videos. Enjoy watching. Subscribe to our channel and like the video. Video. Assista and divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais videos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos videos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Orhun está hospitalizado. Todos na mansão sentem muito por Orhun. Especialmente Hira está muito triste. Ele imediatamente vai para Orhun. Orhun, por outro lado, não está infeliz, mas esperançoso por causa de suas experiências. Hira entra em Orhun. E ele dá um grande abraço em Orhun. Orhun também cheira o cabelo dela. Ele sentiu muito a sua falta. E ele pega o cabelo dela nas mãos. Olha nos olhos de Ira e diz para Ira, sempre continuaremos apaixonados. Lágrimas escorrem dos olhos de Ira. Ira tem muito medo de que Orhun morra. Ela não pode se dar ao luxo de perder o homem que ama. Ira e Orhun finalmente se reuniram. Nelva fica muito triste e zangada quando Orhun é libertado da prisão. Ele quer fazer planos muito traiçoeiros. Ele pensa consigo mesmo, vou preparar um plano para você, para que você nunca tenha experimentado nada pior em sua vida. Que mal ele fará de novo. O que está passando pela sua mente. Ele diz, eu farei você sofrer tanto que você ansiará por um momento de paz. E então chega a Fifa. Ele vem bem com isso. E isso quebra o vidro. Neva fica com medo. Eles vão lutar. Ele vencerá a Neva. A Fifa deseja que ele fique coberto de sangue e morra. Mas o que fazer agora? Agora ele se tornou um assassino. Ira continua a chorar. O coração de Orhun chora. A Fifa pensa no que Ira disse. Ele acrescenta ainda que salvará o filho da injustiça que sofreu. Ele diz, deixe-os entrar na lama o quanto quiserem. Não vou concordar com isso. Ele diz que você não poluirá esta luta. Só isso. O que vai acontecer? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Fique ligado pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir.